Fala pessoal, o líder Maurício Moraes, que é uma das lendas do nosso mercado, super conhecido e respeitado em toda a indústria pelos seus resultados conquistados, pelo seu profissionalismo, pelos seus ensinamentos e pelo suporte na rede, além de ética e pela capacidade de liderar e formar diamantes. Comemora os seus quase 30 anos de experiência no multinível e vem novidade por aí. Ele anunciou um novo lar, então fique com a gente para saber para onde essa lenda está indo. Ele já conquistou inúmeros resultados, foram muitas viagens, formou líderes em todo o Brasil e sempre foi grande em tudo que se propôs a fazer. Na época da inspiração perfumes, só para se ter uma ideia, Maurício Moraes construiu uma rede com mais de 230 mil pessoas e a consequência de toda essa liderança é um grande reconhecimento. Além do resultado financeiro, foram inúmeras viagens, diversos resorts pelo Brasil, 13 cruzeiros e muitos países como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Punta Cana, Cancun, Estados Unidos e muitos outros. Maurício está com o coração batendo forte, está apaixonado novamente por um negócio. Seus olhos voltaram a brilhar em acreditar que vai ter um solo fértil novamente para ele e toda a sua equipe. Isso mesmo, Maurício está de casa nova, com o propósito de continuar proporcionando resultados incríveis para todos seus amigos pessoais e equipe. Maurício sempre gostou de liberdade e por isso escolheu a BeFree para levar essa liberdade para as pessoas. Ele se apaixonou pelos produtos, pela estrutura profissional do corporativo da empresa, pelos incentivos, pelos ganhos no plano de carreira e por toda a lucratividade e oportunidade e crescimento que a BeFree está proporcionando para seus consultores e líderes no Brasil e no mundo. Aliado ao Diego Cardoso, a Alexandre Soares e ao casal Leandro e Débora Hamed, Maurício está pronto para alçar voos ainda maiores, sempre antenado e com visão e sempre procurando se antecipar ao que vai acontecer e saber as novidades quentíssimas que estão chegando para enlouquecer o mercado. Se você quiser entender mais sobre os grandes motivos dessa decisão, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e fale diretamente com o Maurício, pois ele vai te contar tudo, inclusive o segredo de ser um verdadeiro sucesso no multinível. Certamente com o Maurício você estará em boas mãos. Em breve nós iremos voltar para trazer mais notícias de outras lideranças do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Beijo do News!